Esta época do ano, muitas escolas já começam a divulgar as matrículas para o ano que vem, mas os pais devem ficar atentos às exigências que muitas instituições colocam para garantir as vagas. Para quem tem filho em escola particular, essa época do ano é de preocupação. Estou tentando arcar com todos os ônibus na medida do possível, né? Tem a pré-matrícula antecipada por questões de vaga, mas tem dado tudo certo. Silvia vai ter que redefinir prioridades para manter Anderson na mesma escola. A gente sabe que vai ter essa taxa de pré-matrícula, mas a gente sabe que eles também só vão começar a estudar em janeiro ou fevereiro. Então a gente paga antecipado, aí quando vai renovar, acredito que tem mais uma taxa, porque geralmente é assim que acontece. Então a gente já pagou o ano inteiro, essas mensalidades caras, e agora tem essa taxa de pré-matrícula que a gente não sabe por quê, por que ela existe. O Código do Consumidor também vale para as relações entre os pais e as escolas. E segundo a lei, deve haver a maior transparência possível na composição de anuidades, mensalidades e taxas cobradas. As escolas podem cobrar a taxa de reserva de matrícula se o valor for descontado da primeira mensalidade do novo ano letivo, desde que seja previsto em contrato e os pais sejam informados. Aliás, qualquer mudança na forma de cobrança ou reajuste no valor de parcelas cobradas a título de mensalidade, devem ser justificadas e os pais podem pedir que as contas das escolas sejam abertas. O ideal é que elas abram, tenham uma planilha de custos, abram as suas contas, até porque na relação do contrato entre a escola, que é o fornecedor dos serviços, e o pai, o responsável pelo aluno, tenha conhecimento dessa planilha para ver os custos, se elas não estão reajustando acima do que realmente necessitam. E ao menos 45 dias antes do fim do prazo para a matrícula, os pais devem ter acesso ao contrato de prestação de serviços, com valor anual ou semestral, além do número de alunos por sala.